Hoje, uma grande cantora de jazz para enfeitar, alegrar uma saudade aqui com vocês, Sarah Kretchen. Well, Manny and Manny, Manny, they were standing by, summertime, summertime. Thank you. Obrigada. Agora eu vou fazer uma musiquinha também do... Do Rogerson Hart. A foggy day in London town. Um, dois, um, dois, seis, quatro. A foggy day in London town. It had been low there when it had me down. I re-filled the mornin' with so much alarm The British Museum have lost their charms The more I wonder how could they sing The CH Miracles How did that give us so early I sold out my dear On that front of the dark in time The sun was shining everywhere 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 And everywhere A foggy day A foggy day A foggy day In London town So far away That goddamn London town Okay E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Sábado que vem, 4 da tarde, tem mais uma banda aqui, o Guga Streuter, um cara que já tem uma longa estrada e um som fantástico também. Sarah, muito obrigado. 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 Obrigado.